Um momento de canto de glória e manifestação Traz o ar aquento roubendo o destino à imensidão Mostrando a riqueza sincera e perfeita com muito amor De uma cidade distribuidamente chamada Jebô A sua história era querido destacar o carnaval E o pilão sagrado da majestade real Em transe de dança ostensivamente não representar Como a alusão da sua preferência canta raça negra Canta raça negra com o ar aquento sincera Mostrando o brilho e a riqueza Canta raça negra cadê? Canta raça negra com o ar aquento sincera Mostrando o brilho e a riqueza Canta raça negra com o ar aquento sincera Mostrando o brilho e a riqueza Canta raça negra com o ar aquento sincera Mostrando o brilho e a riqueza Certo dia um homem amigo do reino indicou Como deveria transformar a grande aldeia de Jebô Imediatamente partiu mesmo pra outro lugar Com o passado teu avastar a cidade e sentir o seu olhar Pelo adorador aos guardados com estupido informação E a sua resposta foi ligeiramente uma forte agressão Ferido vingou-se usando a força de todos os poderes Infecunda as mulheres sem pasto ficaram os cavalos do rei Sarpedou da antoxada e seu companheiro mandou libertado Esqueceram os maus tragos que sofreram no lugar Com o ar aquento agressivo e a jebô no momento sério Seu povo entre si com golpes de faras formaram um brilho E hoje o ar aquento traz pro carnavão uma conscientização Mostrando ao povo o brilho e defeito de uma região Canta raça negra Canta raça negra com o ar aquento sincera Mostrando o brilho e a riqueza Canta raça negra, cadê? Canta raça negra com o ar aquento sincera Mostrando o brilho e a riqueza Canta raça negra com o ar aquento sincera Mostrando o brilho e a riqueza Canta raça negra, cadê? Canta raça negra com o ar aquento sincera Mostrando o brilho e a riqueza Ele é de bom Ele é de bom Ele é de bom Ele é de bom